Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês cinco dicas de enfeites de Natal que você pode fazer utilizando este rolinho de papel higiênico pra você fazer decoração pra árvore ou pra você decorar qualquer outra parte da sua casa. Então, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar pra vocês como fazer estas lindezas. Então, gente, a primeira coisa que você vai precisar fazer é cortar o seu rolinho, já pega vários e corta com mais ou menos um centímetro de largura. Aqui eu já dei mais ou menos uma modelada, mas é o rolinho, então, você corta ele pra todas as peças que nós vamos fazer hoje. Então, nós vamos começar com o primeiro modelo, que é esse aí. Para esse modelo nós vamos precisar de doze pedacinhos, então, vamos começar a montar a nossa flor primeiro com seis lados. Simplesmente colando. Agora, pegamos um outro pedacinho e vamos dobrar ao meio. Vamos fazer isso com as seis outras peças que nós temos, ó. Dobramos ao meio e aí vai ficar uma coisinha assim, um pedacinho de flor. E agora é só colar nos intervalos. E está pronto. Agora é só você pintar da cor preferida ou deixar natural, somente passar um verniz se você quiser. Então, eu vou mostrar agora pra vocês a minha já pintada. Pintei toda ela com spray prata. Aí, depois que secou o spray, eu passei cola branca por dentro e pintei de vermelho. E ainda vou fazer mais um enfeitezinho. Peguei aqui, ó, umas pedrinhas, umas contas e mais uma piramidezinha aqui, que na verdade é um diamante. Não contei pra ninguém. Vou pôr cola aqui no meio. Vou pôr a minha pedrinha, vou colar ela aqui, ó, no centro. Ela fica altinha assim. E agora, eu vou colocar estas pedrinhas com esse fio de nylon transparente. Pra esse nosso próximo enfeite, nós vamos precisar, de novo, de seis inteiros, seis pecinhas. E aí, você vai pegar seis inteiros deste daqui e vai tirar uma pontinha assim, ó, de mais ou menos uns dois centímetros. E pra pôr dentro dela, que vai ser esse daqui, ó, você vai pegar uma outra pecinha e partir ao meio. Então, dessa que você partiu ao meio, você vai ter duas. E aí, você vai colar as pontinhas e depois vamos colocar uma dentro da outra. Esse é o primeiro passo. Então, vamos começar a colar e colocar uma dentro da outra. E está pronto. Prontinho. É só agora a gente pintar e decorar. E agora, eu só vou colocar estas bolinhas, que é de um enfeite, que é super baratinho. Essas bolinhas são de isopor bem pequenininha. Você pode até comprar e pintar também no mesmo jeito que a gente pintou aqui. E vou colocar no centro. E colocar uma fita para pendurar. E aí, ela ficou assim, olha, gente. Ficou linda, linda. O nosso próximo enfeite aí é esse daí, que tanto pode ser flor ou estrela. Então, vamos lá. E vocês já viram como a gente fez a colagem de uma do ladinho da outra, então, já deixei prontinho. O que vai diferenciar essa das outras é que nós vamos pegar mais seis pecinhas, vamos dobrar ao meio. E agora, elas vão ser coladas pelo lado de dentro. E agora, nós vamos pegar mais seis pecinhas. Então está prontinho, gente Agora é só você pintar Eu indico sempre pra você que você use a tinta spray Principalmente se você for fazer quantidade É bem mais fácil de pintar Eu pintei o meu com tinta spray Prata Depois passei cola branca E joguei um glitter azul Pra ficar mais azul Porque vocês sabem que é a minha cor preferida Essas pedrinhas aqui em Porto Alegre são super baratas Por isso que você pode De repente na sua cidade, se for em conta Você pode abusar que você vai deixar O seu enfeite mais bonito E aí, gente, eu vou colar Aqui, ó, com a ponta pra cima Porque eu quero que pareça uma estrela Fiz um lacinho E deixei já a alcinha pra pendurar E olha só, gente Que gracinha aqui ficou Uma estrelinha Então agora, gente, nós vamos montar O nosso próximo enfeite Que é esta linda bolinha E nós vamos deixá-las mais arredondadas Mas isso depois também a gente modela Quando montar a bolinha O que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar com duas Cruzar uma dentro da outra Pomos um pinguinho de cola E colamos essa parte aqui E depois Nós vamos colar lá embaixo Deixando elas bem redondinhas Bem no centro de baixo Centro de cima e centro de baixo Agora eu vou pegar outra argolinha E vou cruzar aqui No intervalo E se tiver dobradinho o seu papel Que às vezes ele fica quebrado Você põe pra cima Onde a gente vai colar Essa parte que tá quebradinho E agora nós vamos colocar O último Nós vamos precisar de quatro pecinhas E está pronta a sua bolinha Agora é só você pintar E decorar do seu gosto Eu pintei a minha de cobre Com o spray cobre Que daí, gente Ele já pintou por dentro E por fora E agora, gente Eu vou colar Umas meia pérolas Pra dar um destaque maior Na minha bolinha Olha só, gente Que amor de bolinha Então você vai fazer Várias bolinhas Aí na sua casa mesmo Vai colorir E eu colhei as meia pérolas Essas pérolazinhas, gente Eu paguei bem barato Comprei um pacote bem grande Veio bem cheinho E dá pra fazer bastante coisa E aí coloquei O cordãozinho Pra pendurar Então A nossa quinta e última Peça É essa aí Que vocês estão vendo Gente, que flor maravilhosa Que ficou Então vamos começar Pego um rolinho Dobrei ao meio E agora Eu vou começar A cortar Eu vou fazer com meio centímetro Tá? Até lá embaixo Mas não precisa Ir muito pra baixo Que depois nós temos Que dobrar isso daqui Agora nós vamos dobrar ao meio E fazer isso daqui, ó Ó Colar essa parte Nessa daqui E essa aqui ao meio Nesta daqui, ó Agora é só a gente dobrar Pela última vez Colando, lógico E simplesmente agora começar a abrir a nossa flor Tanto você pode deixar redondinha Você pode abrir Você vai modelar do jeito que você quiser Se você quiser deixar ela mais aberta É só você ir abrindo, ó Ela vai se modelando Agora é só você pintar E decorar Você pode pôr uma bolinha De Natal aqui dentro Ou uma flor Eu achei, gente Que ela ficou muito linda com esta flor Então é isso que eu vou utilizar Que vai deixar ela ainda mais linda Você pode ir lá naquelas lojinhas populares Comprar florzinhas Pra colocar dentro dessa Pra deixar ela mais clima de Natal E vou usar uma fita dobrada Pra colar atrás E pendurar Olha só, gente Como é que vai ficar aí na sua árvore Ou onde você quiser decorar Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessas dicas de como fazer Enfeite pra árvore de Natal Ou pra decorar a casa Utilizando aquele rolinho De papel higiênico E eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijão pra todas vocês E até o próximo vídeo Tchau